Vem fudir, 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 f Eu sou o Matheus Heide, o astro do momento. Vamo x a povo x a povo x, ela x a, vamo x a l, vamo x a... Vem fazendo a posição Vem pudir Vem pudir Pudir Soltar 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 Atura a concorrência Matheus Heide Tá em outro patamar Tá difícil para o astro do momento Atura a concorrência Atura a concorrência